Então vamos conversar. É bem rápido, olha. É, o leite condensado. E é incrível, porque muita gente fala de brigadeiro. Ah, é porque brigadeiro é fácil, mas tem muita gente que não sabe fazer brigadeiro. Não, porque se pega na panela, ele toma gosto, né? Ah, entendeu, gente? Então tem que ter um ponto certinho. A manteiga. A gente vai usar quanto? Uma colher. Tá. Manteiga, manteiga, viu, gente? Manteiga, mas margarina tem sal e margarina tem gordura. Ah. Aí isso dá outro sabor nele. Dá mesmo? E o cacau. O cacau. Eu gosto de colocar três colheres bem gordas. Esse aqui é o chocolate em pó. É. Todo mundo, a maioria das pessoas de casa conhecem ele como o chocolate do padre. É, da caixinha. Ou então em lojas especializadas, tá? Tá. E meia de creme de leite. Ah, a gente não vai usar tudo. Não precisa. Tem alguma dica pra tirar fácil? Tem gente que coloca no freezer, a melhor forma de tirar o soro. O soro dele. Ah, é? Ó. Deixa eu colocar pra cá. Você vai mexer tudo e vai levar isso ao fogo. Então vamos... Você já ligou aqui? Não, só falta me ligar. Então vamos lá. Vamos lá. Já já ela vai começar a esquentar aqui. Isso. Pra gente. Não para de mexer. E aqui no caso, porque normalmente o brigadeiro, ele tem que ter aquele ponto... De enrolar. De enrolar. Qual é o segredo do ponto de enrolar? Você vai puxar a colher e vai olhar o fundo da panela. E ele não volta rápido, né? Não. Aí você vê um corte na panela. Agora, esse aqui não pode chegar a esse ponto. Porque senão ele vai endurecer. Ah, e aí você não consegue comer com a colher. Aí você não consegue comer com a colher. Gente, é muito legal a gente aprender. E esse chocolate, tem gente que ainda coloca, além do chocolate em pó, o cacau em pó. Poderia adicionar? Muda a receita, porque o chocolate, ele tem açúcar. Então vai te deixar o doce mais açucarado ainda. Mesmo com o cacau em pó? Claro. Ah, é? Porque é? Porque eu tinha a impressão de que o cacau é uma coisa mais amarguinha, assim. Ele é amargo, mas se você joga um nescau ou um toddy, tem açúcar. Tem açúcar, sim. E você já tem o leite condensado com açúcar. Então não precisa, né? Não. Tanto que a hora que você experimentar esse aqui, você vai sentir um gosto bem forte do cacau. Você não consegue sentir que existe leite condensado ou existe açúcar. Porque é bom, então é isso. Ele quebra um pouco esse doce, né? É, quebra o doce. A gente já vai ter tanto doce, não é? Ó, tem a casquinha do ovo ao leite aqui no caso. Que, olha, tá... Você que faz? É. Olha, gente, que casquinha. Não, tá tipo assim, me quebra, me pega. Me come. Tá olhando pra mim, tipo, me come essa casquinha, tá demais. Enquanto ela tá mexendo aqui, eu vou mostrando pra vocês. Olha aqui as dicas legais que ela trouxe de embalagem. São fáceis de encontrar, de embalagem agora? É, tem lojas especializadas que você encontra isso. Aí, por exemplo, essa caixa é pra essa casca de ovo. Pra essa casca de ovo que ela trouxe aqui hoje. Quem tá interessado em vender, quando a gente fala ovos de colher, não se fala o ovo par. Não se vende par. É uma fatia. Você vende uma casca. Uma casca, um lado. Isso, por isso que tem só um buraco, tá vendo? Aqui, olha, gente, vou abrir pra vocês verem melhor a caixinha aqui. E fica lindo, né? Nossa, fica um charme. Hoje em dia eu vi umas empresas fazendo o ovo. Vou colocar aqui. A gente põe embrulhado ou não? Não, você vai pôr ele assim. Eu vou... Ah, tem um lugar que tá fazendo agora um ovo de corte, né? Vem junto com uma faquinha também. É, aí vai uma colherzinha. Aqui, ó, então aqui a gente prende uma colherzinha. Pra dica pra vocês aí que querem fazer pra vender. Já já a gente vai rechear pra ver como é que ele fica. Isso. Mas, ó, é fácil de encontrar. Depois você fica preocupada com a embalagem. Olha aqui. Não, ele é lindo. Quanto que a gente pode vender um ovo assim, né? Olha, essa casca é de 500 gramas. Você tem que calcular uns de 350 a 400 gramas de recheio nela. É bastante. Então você vai vender... Vai. Bastante. É uma receita inteira, só numa casca. Nossa. Então você vai vender ele praticamente a 900 gramas. E se você quiser um ovo de meio quilo, trabalha com uma casca de 350 gramas. Olha lá a dica, hein? Pra você que tá querendo pegar pra você fazer em casa. Pra você chegar no recheio pra cima de meio quilo já. E aí, então, nesse que é quase um quilo de chocolate... 90 reais. 90 reais? 90 reais. Olha, dá pra ganhar bastante dinheiro. Meio quilo, 45. É que seria o de 300... Que vai pra meio quilo. Pra meio quilo. É porque vai ficar pesado, né? Na hora da venda, você não vai falar, olha, 350 mais... Não, você já joga o valor, o peso final. Vou colocar de volta aqui a nossa casquinha. Agora, eu adorei essa ideia. Até o Anderson foi final de semana no chá de cozinha, que eu sei. E olha que ideia bem legal pras meninas aí que vão casar e querem dar uma lembrancinha. O chá de panela, né? Que eles falam chá de cozinha. Olha que lindo, gente. Você colocar numa caixinha... Essa aqui você pode colocar de presente de Páscoa mesmo. Tem um coelhinho. Agora, olha essa outra aqui, a laranjinha. Ela não tem nada falando que é Páscoa. Você pode fazer um brigadeiro e dar pras suas amigas. Nas lojas especializadas, você vai encontrar essas caixinhas em retangular, ovalada, colorida. Vou abrir aqui pra mostrar, porque a gente gosta de pegar. É um charme. Olha aqui, vou mostrar de verdade. Essa aí dá ainda quando o brigadeiro tiver. E é de cerâmica mesmo? Pura cerâmica. Olha isso, depois ela pode até, a dona de casa pode até utilizar. Olha isso, gente. Você coloca aqui dentro o chocolate. E faz o acabamento. Mas não há necessidade de você colocar somente o brigadeiro escuro. Vamos mostrar aqui, ó. O nosso câmera tá tentando pegar. Ah, o Ju aqui, ó. Ju, de novo. Vou mostrar pro pessoal aí em casa, ó. Não é muito fundo, dá pra você fazer várias, né? Nossa, fica lindo. Lindo, gente. É um mimo. A gente sempre pensa, quando faz festa, sempre pensa, ai, qual vai ser a lembrancinha? Né? E é um momento muito especial mesmo pra moça, pra noiva. Né? Olha aqui. Muito legal. Adorei essas ideias aqui. Muitas pessoas não sabem que após o desligamento do gás, ele continua cozinhando. E aí quando você mexe, você tá esfriando, né? Você tá esfriando, tô esfriando naturalmente. Eu não tô fazendo um processo forçado. Entendi. Você não vai jogar, fazer um choque térmico, alguma coisa assim. Porque o choque térmico faz você gelar, compactar as moléculas. E aqui não, aqui é a natureza. Entendi. E aqui, como você tava falando pra mim que você poderia fazer um ovo com floresta negra, por exemplo. Isso. Seria um bolo. O pessoal coloca ali dentro. Mas existem outros tipos de brigadeiros também, que você me falou que você faz. Brigadeiro de pistache. Faz pistache. Qual que é o ponto que a gente pega pra colocar algumas coisas diferentes? De repente de café, dá pra gente ir criar? Nossa, que uma delícia. É, é? O de café, você vai fazer um brigadeiro tradicional e quando ele levantar a fervura, você vai colocar um composto de café italiano, da marca Fabri. Mas já vende pronto? Você vende pronto. Na casa do confeiteiro tem. Chama Delipaste Fabri. Ah, não é café solúvel ali que tem gente que coloca. Não, não, não. Você já viu aqueles sorvetes italianos, Parmalat? Sim, sim. É a mesma essência que eles usam. Ah, é uma essência de café. É, mas não é uma essência nacional. Então você tem que chegar e falar, eu quero um Delipaste. Por isso que a gente fala do valor do preço do ovo. Porque você está fazendo um ovo realmente mais elitizado e você vai ter aquele sabor diferente. É um chocolate gourmet. É a hora que você come e você fala, tá onde tão gostoso? É diferente. Eu não consigo achar isso em mercado. Porque isso, na verdade, é a alta confeiteira. É o diferencial. É. Por exemplo, vai fazer um ovo de frutas vermelhas. Como que a gente adiciona? Você vai fazer um ganache. Aí já é um ganache que você faz. Chocolate branco derretido com creme de leite. Uma colher pequena de manteiga. Igual a que você utilizou. A branquinha está aqui. Vou mostrar. Quem está ligando a TV agora. Isso aqui que ela trouxe, essa é uma manteiga mesmo. Olha, ela é branquinha. Não é amarelinha. Essa daqui, ela falou que é manteiga para a confeitaria. Para a culinária. Para a culinária. Não tem sal. Parece que não faz diferença, mas faz muita diferença o sal. Então, gente, olha, essa daqui que ela utiliza. Então, vamos voltar ao ganache. A gente vai pegar, derreter o chocolate. Pode ser o chocolate preto também? Escuro? Pode. Depende do recheio que você vai colocar. Por exemplo, frutas vermelhas tem que ser no branco. Para ela aparecer. Para ela aparecer. E aí, então, eu peguei e derreti o chocolate. Meio quilo de chocolate puro, branco. Branco. Com 300 gramas de creme de leite. Tá. Você vai derreter isso tudo junto. Pode ser no micro-ondas. Uhum. De três em três minutos. Entendi. Derreteu, tirou. Você vai comprar o composto da Fabri de frutas do bosco. Ah. Que é o italiano, que seria a fruta do bosque aqui no Brasil. No Brasil. Colocou, mexeu, põe para gelar e recheia. Perfeito. Ó, vamos fazer assim? Eu posso ir mexendo? Pode. Aí você vai pegar, porque ela trouxe um outro recheio para a gente. Só para a gente ir mostrando. Eu vou mexendo aqui. Ela vai mostrando para vocês aí em casa como rechear. Olha. Vamos lá. Deixa eu mostrar. Como ela é professora, ela sabe, já vai explicando aí para vocês. Tá vendo esse recheio aqui, ó? Eu fiz ele hoje cedo. Que é igualzinho esse que a gente está mexendo aqui. Isso, ó. Então, eu vou pegar uma colher. Vou dar uma mexida nele. Ó. Ele vai ficar um creme brilhoso. Nossa, tá mesmo. E bem molinho mesmo. Ele é mole, porque você vai comer ele na colher. Uhum. Então, o que você vai fazer? Vai pegar. Só metade do ovo. Se você quiser fazer, pegar esse ovo, a casca, e fazer com antecedência, não há problema algum. Contanto que você armazene num lugar adequado, que não tenha calor, não tenha umidade, nada. Passa o papel alumínio, você tem isso por quase dois meses e meio. Isso que eu ia perguntar. Quanto tempo que um chocolate está na validade? A gente sabe que ele vai estar bom. Se você for fazer, você, uns dois meses e meio a casca. É bom. É importante a gente avisar também as pessoas que a gente está vendendo, né? É. Ó. Então, a casca está aqui. Virou da casca. Tirei da casca, ó. Tá? Eu venho com o recheio já frio, muito frio. Você põe na geladeira? Coloca não. Não, 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 não. Viu, gente? Não pode levar à geladeira. Você já comeu algum brigadeiro? Que a hora que você come, ele vira puxa, puxa? Aham. É porque ele foi para a geladeira. Ah, olha isso. O brigadeiro, quando vai no puxa, puxa... Gente. E o cheiro que está isso daqui também? Eu estou, sei lá, aqui, babando aqui em cima. Ó. Olha lá. Ai, meu Deus. Que pecado. A dieta, nossa nutricionista aqui está puxando os cabelos, viu? Isso aqui é um chocolate Calibu. Você já encontra assim para comprar. O que seria o Calibu? Um chocolate suíço. Ah. A gente usa isso muito em alta confeitaria. Uhum. O que é? O que é? A característica dele é o quê? São vários tipos de chocolate, hein? Aqui só tem o chocolate branco. Uhum. Você está vendo esse cor de... Deixa eu tirar aqui. Aqui. Você está vendo aqui? Tem um chocolate que ele é cor de rosa. Não tem? Tem. Cor de rosa, não. Mais clarinho, assim. Caramelo. Ele é mais rosadinho. Ah, o escuro que você está falando. Não, o escuro. E tem o rosadinho, assim. O rosadinho é o caramelo. Caramelo. É. E o branco é o branco. Pode mostrar aqui, ó. Está mostrando? Aqui, ó. Olha lá, gente. Aqui você vai comprar também de morango. Onde aqui nesse recheio você pode fazer um bicho de pé. Entendi. E jogar esse chocolate. Ele já compra ralado assim. Olha que legal, gente. Vai fazer um brigadeiro? Tudo fácil pra vocês. Você vai fazer um brigadeiro, enrolar ele? Em vez de você enrolar num granulado natural, enrola nesse granulado. Nossa, vai ficar... Ele se transforma num gourmet. E aí, ó. Ó. Gente do céu. E esse daqui já está bem, ó. Está quase. Está quase, viu? Esse aqui que está no fogo aqui comigo, gente. Esse aqui é de comer... Aquele final do dia que você quer comer, assistir filme, sabe? Já come na panela mesmo. Olha lá. Recheou, não recheou? Recheou. Sente o peso. Deixa eu ver aqui. Nossa, ficou mesmo. Esse aqui tem... Um quilo. Aí você coloca na caixa. Você vem, coloca a tampa. Essas caixas você compra em casas também de... Confeitaria. De confeitaria. Você vem com elástico. E fechou. Fechou, tá pronto. Gente, agora o Anderson, vem pra cá, que a gente vai ter que fazer a parte difícil. Ai, Tânia. Isso que eu gosto. Nossa, essa daqui está quase. A Tânia representa a boa mulher brasileira. O quê? Ela cozinha pra eu me degustar. Ai, olha que isso que eu me agonha. Não é verdade? Que não é uma delícia cozinhar? Eu adoro cozinhar, gente. Dá uma olhada aqui nessa panela. Temperatura não está no fogo. Então ele vai conseguir chegar. Cadê a nossa colher aqui? Aqui. Tem colher aqui e aqui. Olha só. Ah, mamãe. Ai, Senhor Jesus. Chegou a parte difícil aqui do programa. Ai, ai. Dá até tristeza, né? Dá tristeza. Olha, gente, ela está mexendo ali, mas eu e o Anderson... Mas pode, te explica. Agora ela vai continuar. Ela disse que vai continuar mexendo ali. Mexendo, mexendo, mexendo. Ele engrossou. Ele engrossar. Ele vai dar uma engrossada e coloca-se num prato. Tá. Deixa esfriar. E depois pode fazer o mexer. Pode fazer o trabalho. Isso, que você sonhar. Gente, olha, eu vou mostrar. Vou descer. Olha como ela escorrega. Olha aqui, ó. Na realidade, você vai pôr isso na casca e não vai entregar já. Não. Não. E também não vai pôr na geladeira. Não. Duas horas, duas horas e meia ele quieta assim. Pra quê? Pro brigadeiro se compactar. Pra tudo. Para tudo, Jesus. Agora você pega uma lasca, corta aqui, ó. Corte-se canto. Corte-se. Esse chocolate... Calibu. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço vocês. Por você ter vindo aqui no nosso programa. Imagina, a gente tá à disposição. É um anjo. Muito legal. E é, Bu, muito bom essa dica, porque a gente sabe que essa é uma época que as pessoas podem ganhar um dinheirinho desse, não é? Ah, muito. Ganham demais. Gente, olha, vender um chocolate desse, você vai conseguir... É um décimo terceiro aí no meio do ano. Com certeza. Ajuda muito nas contas. Ajuda muito, gente. Tem um diferencial, né? Com certeza. Muito obrigada mesmo. Imagina. Obrigada a você.